Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo à correção da prova do CNU. Repete aí na sua casa, pra cima deles, é isso aí, pra cima deles e não deixe o inimigo agir, porque juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Mas antes de começar aqui a correção, deixamos aqui na descrição do vídeo o nosso curso. Você que vai fazer o próximo concurso, você sabe que matemática é o divisor de águas e, cara, tem que antecipar. Caixa d'água na cabeça, né? Se esgranri, né? Você viu aí o filme de horror. Então, mas se você se antecipar e, obviamente, estudar pelo método certo, você vai ter um bom desempenho, você vai ter um bom resultado. Então, não espere sair outro edital, tá? Deixamos aqui na descrição tudo bonitinho pra você. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente através das redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp, que também tá aqui na descrição do vídeo. Legal? Então, vamos lá. Recadinho dado, sem lero-lero, caneta e papel na mão. Vambora! Primeira questãozinha na tela. Olha aí. E, né? Primeira coisa, né? Que você tem que fazer na questão é interpretar. Agora você vai vivenciar um pouquinho do que nós ensinamos para os nossos alunos. Primeira coisa que você tem que fazer na questão é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250, ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, ó. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Vamos lá. Uma bomba com vazão de 2 litros de água por segundo. Consegue encher determinada piscina, inicialmente vazia, em 4 horas e 10 minutos. Quantas toneladas mede a massa de água contida na piscina quando cheia? Então, essa daqui é goiabada, né? Vamos lá. Interpretando aqui a questão. Pô, Marcão, qual é o assunto, né, dessa questão? É um probleminha clássico de sistema legal de medidas. Bom, sistema legal de medidas. Segundos, hora, minuto, litros, toneladas. Então, é uma questão de sistema legal de medidas. Tieta e teca. Técnica R. Como resolver? Aqui o aluno tem que saber converter. Né? Obviamente, primeira coisa, né? Converter. E, como ferramenta matemática, vamos utilizar aqui a regrinha de 3. Beleza? Converter. E, como ferramenta matemática, a regrinha de 3. Vamos lá. Primeira coisa, né? Converter. 4 horas e 10 minutos. Tá? 4 horas e 10 minutos. Equivalem a quantos segundos? Por quê? Eu preciso converter. Pra aplicar essa regrinha de 3, eu tenho que converter. Então, vamos lá. 4 horas e 10 minutos. Aí, eu vou separar aqui, ó. Pra ficar mais didático. Uma hora, uma hora tem 3.600 segundos. Então, 4 horas é só multiplicar por 4. Ó, 4 vezes 13.600 vai dar 14.400. Então, tudo beautiful, tudo lindo. Mas, tem 10 minutos. O minuto tem 60 segundos. Então, 10 vezes 60 vai dar 600. Aí, vamos lá. Aqui, eu já tenho tempo, né? Pra encher a piscina. Somando aqui, ó. Vai dar 15.000. 15.000 o quê? Segundos. Agora, sim. Convertir. Já tem como montar a regrinha de 3, ó. Um segundo, né? Dois litros. Então, a vazão da bomba é essa, né? Dois litros em um segundo. Aí, eu vou montar aqui a minha regrinha. Dois litros em um segundo. 15.000. Opa. É o inimigo agindo. E x litros em 15.000 segundos. Aí, moleza, né? Pô, se eu demorei mais tempo, é porque foi mais litros, né? Sinais iguais, cruza, né? É direta. Regra dos sinais, né? Aumentou de um lado, aumentou do outro, é direta. Então, cruza. Aí, vai ficar ali. x vezes 1 vai dar x. É igual a 15.000 vezes 2. 15.000 vezes 2 vai dar 30.000. Então, seria 30.000 litros, né? Aí, eu tenho que converter de novo. 30.000 litros equivale a 30.000 quilos. Porque 1 litro equivale a 1 quilo. 30.000 quilos. Aí, o aluno tem que lembrar disso aqui, ó. Que 1 tonelada equivale a 1.000 quilos. Pois, se 1 tonelada equivale a 1.000 quilos, convertendo aqui, 30.000 quilos equivale a 30 toneladas. Então, olhando aqui as opções, gabarito, letra E. Marca o V da vitória e vai ser... Ah, Marcão, está errado porque na minha prova era a letra B. Aí, depende do tipo de prova que você está olhando. Né? Então, pode variar ali as opções. Mas, o resultado, a questão é a mesma. Legal? Então, antes de você abrir o berreiro, verifica aí o tipo de prova. Legal? Beleza? Então, a questãozinha foi para a conta. Vamos lá. Sobrevivemos, né? Próxima questão na tela. E vamos que vamos. Sublinhar para interpretar. Método 2,50 neles. Primeiro interpreta, depois resolve. Vamos lá. Em uma loja, o preço de um determinado produto sofreu um desconto de 20%. E passou para 36%. Mais tarde, no entanto, viu-se que tal desconto havia sido dado por engano. E que o correto era dar um aumento de quanto? De 20% no preço original do produto. Se o engano não tivesse ocorrido, então, após o aumento, o preço do produto seria em reais. Pô, goiabada. Estilo Enem, Enem dos concursos. Goiabada. É a goiabada, cara. Questãozinha de porcentagem. Como interpretar? Qual é o assunto? Questãozinha de porcentagem. Desconto de 20%. Aumento de 20%. Então, questãozinha de porcentagem. Questãozinha clássica de porcentagem. E a pergunta é a seguinte. Pô, se não tivesse cometido o engano, ou seja, se ele tivesse dado um aumento, qual seria o valor do produto? Essa é a pergunta. Então, já interpretamos a questão. Já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí já entra em cena a segunda técnica do método. Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. É assim que funciona no nosso curso. Imagina. Estudar, revisar e exercitar. Você praticar, você resolver mais de 20 questões de porcentagem. Você já vai bater o olho e já vai saber. É o que tem que fazer. Nesse caso aqui, para resolver essa questão, vamos aplicar uma regrinha de 3. Cara, falou em porcentagem, você já tem que linkar. Regra de 3. Legal? Porcentagem, regra de 3. Então, vamos lá. Primeira coisa. Eu vou fazer uma regrinha de 3 para encontrar o preço original do produto. Porque o preço original do produto é os 100%. Então, como ele falou aqui que deu um desconto de 20, então 36 equivale a 80% do valor. Então, montando aqui a regra de 3, ficaríamos com o seguinte, 36 vai estar para 80%. Por quê? Porque 36 é 80% do valor. E x vai estar para quanto? Para 100. Porque x é o preço original do produto. Então, x vale quanto? 100%. Aí é só correr para o braço. Porcentagem cruza. Você vai cruzar. Vai ficar 80x é igual a 36 vezes 100. Vai dar 36 e 600. Facão no zero. Vral. Vral. Vai ficar 8x igual a 360. x vai ser igual a 360 divididos por 8. x vai ser igual a 45. Então, o que significa esse 45? 45 é o valor da mercadoria, o valor original da mercadoria, o preço original do produto. Se eu tenho o preço original do produto, tem como eu encontrar a resposta. Por quê? Ele agora vai dar um aumento. Agora tem como ele corrigir o erro. Ele vai dar agora um aumento. Ele deu um desconto, mas foi de forma equivocada. O certo seria o aumento. A pergunta é essa. Dando o aumento, qual é o valor da mercadoria? Aí vamos lá. 20% de 45. Ó, quem tem 10 tem tudo. Pô, se eu tenho 10, eu tenho 20? Sim. Como é que eu encontro 10% de qualquer valor? Basta você voltar a uma casa. Ó, tô te dando poderes, ó. Então, 10% de 45 é 4,50. Só que eu não quero 10, eu quero 20. Então, é o duplo. Então, na verdade, 20% de 45 é 9. Né? Dá 9. 9 reais. Então, 45 mais 9 vai dar quanto? 54. Ih, Marcão. Arriscou o salão, hein? Pô, Marcão. Tô grande, hein? Fiquei grandão agora, hein? Vou brincar, hein? É isso aí. Te deixei forte, ó. Então, gabarito, ó, letra B, um talento. Quem tem 10 tem tudo. Né? Se eu tenho 10, eu tenho 20, 30, 40, 50 e assim por diante. Então, gabarito, letra B. Vamos lá. Vamos lá. Próxima questãozinha, ó. Essa daqui, lágrimas rolaram. Mas vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Ó, um setor de uma empresa é formado por 11 funcionários. Dos quais, 4 são estagiários e 7 são efetivos. Um grupo de 5 funcionários foi formado a partir de um sorteio aleatório entre funcionários desse setor. Qual a probabilidade, né? De o grupo ser formado, de o grupo formado, possuir apenas um funcionário estagiário. Então, vamos lá. Questãozinha, né? De probabilidade. Técnica R. Como resolver? Aí vamos utilizar aqui a fórmula, né? Tem a formulazinha da porcentagem. Da porcentagem, tem a formulazinha da probabilidade. Qual é a formulazinha da probabilidade que nós utilizamos aqui no MPP? Ó, probabilidade de um evento. Ó, se liga. É o que eu quero sobre o total. O que seria o total? O total seria a quantidade de casos possíveis, né? Nesse determinado, nessa determinada situação. Ou seja, quantos casos são possíveis, né? Nos livros didáticos vai estar lá, casos favoráveis sobre casos possíveis. Então, o total está relacionado aos casos possíveis. Então, eu tenho aqui, ó. Eu quero formar um grupo de 5, né? Um grupo com 5 pessoas. Dentre quanto? 11. Então, para saber a quantidade de casos possíveis, ou seja, o total, basta fazer a combinação de 11 para 5. Legal? Então, sempre que você for formar... Sempre que você formar grupos com pessoas, onde a ordem não importa, você está diante de uma combinação. Então, para saber o quantitativo, basta fazer a combinação. Como é que a gente vai aplicar essa combinação aqui, ó? O macetezinho do abre e corta, ó. Combinação de 11 para 5, ó. 11 abre 5. Então, eu vou abrir aqui, ó. 5 números, ó. 11, 10, 9, 8 e 7. Abriu 5. Divide por 5. 5 fatorial, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Qual é o nome do macete? Abre e corta, né? Agora, eu vou cortar. Agora, eu vou simplificar, ó. Vou te deixar grande, ó. Ó, 5 vezes 2 vai dar 10, ó. Então, eu posso cortar o 10 de baixo com o 10 de cima. Ó, o 9 com 3, ó. Pou, pou, vai dar 3. E o 8 com 4, ó. Pou, pou, vai dar 2. 11 vezes 3, 33, vezes 2, 66, vezes 7, tudo lindo. Vai dar 4,62. Então, casos possíveis, total de casos. Quantos grupos eu consigo formar? 4,62. Agora, o que que eu quero? Aí é a pergunta do problema. O que que eu quero? Eu quero um estagiário. Vamos lá. Eu quero um estagiário e quatro efetivos, né? Quando ele fala em apenas um funcionário estagiário, ó, tem 5 pessoas. Subentende isso o quê? Que um é estagiário e quatro são o quê? Efetivos. Já está subentendido isso. Porque ele vai escolher 5. Ele falou que era apenas um. Um estagiário. Então, um estagiário e quatro efetivos. A gente vai fazer essa combinação, ó. Um estagiário. Um estagiário de quantos? De 4. Então, vai ser combinação de 4 para 1. Não abre o berreiro, não, hein? Vezes. Esse E significa multiplicação. 4 efetivos. 4 efetivos. 4 de quantos? De 7. Combinação de 7 para 4. Combinação de 4 para 1, goiabada? É 4. Combinação de 4 para 1 é 4. Nem perde tempo. Propriedade. Combinação de N para 1 é N. Agora, combinação de 7 para 4, já tem que meter a mão. Aí, eu vou usar aqui o complementar. Por quê? Tá? As combinações, né? Dois complementares são iguais. Ó, combinação de 7 para 4 é a mesma coisa de 7 para 3. Por quê? 7 menos 4 dá 3. Então, o complementar seria esse. Então, é mais fácil abrir 4 ou abrir 3? Tipo, abre 3. É? Abre 3. Então, o abre 3. Combinação de 7 para 3. 7 abre 3. Isso aí você aprende tudo no nosso curso. Pô, Marcão. Que isso, hein? É, vamos lá. Para cima. Para cima deles. Então, 7 para 3. Aí, eu vou passar o facão. 7 vezes 5. 7 vezes 5 vai dar 35. Olha só como ficou mais fácil. Aqui, eu não vou jogar a correção em cima de vocês, não, tá? Aqui, eu vou te dar uns bisus. Claro que não é uma aula, né? O propósito não é esse. Mas, você está vendo que é diferente. Pega aí as correções para você ver. Compara a minha com a da galera aí. Aqui tem café no bule, irmão. Aqui tem método. Então, aqui você vai aprender para passar. Então, está aqui, ó. Está na descrição. Quer estudar com quem sabe? Está aqui na descrição. Vamos lá. Na descrição. 4 vezes 35 vai dar 140. Então, agora sim, tem como encontrar a probabilidade. Probabilidade é o que eu quero. 140 sobre o total. 4,62. Simplificando aqui por 14. Isso aí vai dar 10. E embaixo vai dar 33. Então, 10,33 avos. Olhando ali as opções, gabarito, letra E. Marca o V da vitória. E vai ser feliz. Então, questãozinha 18 é uma questãozinha boa, tá? Gostei dessa questãozinha. Não é tão fácil. Mas, também não é aquilo tudo. Legal? Gabarito, letra E. 10,33 avos. Passamos para a próxima questão. Vamos lá. Cuxilou, cachimbo, caem. Sublinhar para interpretar. Método 250 nítulos. A figura representa um círculo, cujo o centro é o ponto P. O retângulo P, Q, R, S é tal que P, S vale 5 raiz de 3 sobre 2. Onde o R pertence à circunferência e o ângulo tal, 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 mede 30. O valor numérico da medida da área do círculo em centímetros. Então, é uma questãozinha de geometria plana, tá? Que envolve dois assuntos, né? Razões trigonométricas e áreas. Legal? Como resolver? Aí, o aluno tem que estar ligado na fórmula. Nas fórmulazinhas, né? Tem que saber as fórmulas. Nesse caso aqui. A fórmula da área do círculo e as razões trigonométricas. Só que nessas razões trigonométricas, eu vou te dar aqui um bisu. Vamos lá. Primeira coisa que o aluno tem que se ligar. Que o raio, né? O raio do círculo é igual à diagonal do retângulo. Essa distância aqui de PR é o raio. É o raio do círculo. Só que ao mesmo tempo que é o raio, é o quê? É a diagonal do retângulo. Então, eu já sei que a diagonal desse retângulo vale R. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar os catetos desse triângulo retângulo em função de R. Mas sem usar as fórmulas da relação trigonométrica. Caramba, engasguei aqui. Das razões trigonométricas. Eu vou te dar aqui um bisu, sempre que for 30 e 60. Por que aqui? Aqui é 90, se aqui é 30, aqui é 60. Legal? Aí, vamos lá. Encontrando aqui os catetos. Os catetos. Do triângulo em função do raio, de R. O lado oposto ao ângulo de 30 vale sempre a metade da hipotenusa. Então, esse cateto aqui vai ser R sobre 2. E o oposto ao de 60 é a metade da hipotenusa multiplicada pela raiz de 3. Então, vai ser R sobre 2 vezes raiz de 3. Por que eu fiz isso? Porque para encontrar a área do círculo, eu preciso do raio. E através dessa relação aqui, eu vou encontrar o raio. Por quê? Qual é a conclusão lógica que você chega? Que R sobre 2 vezes raiz de 3 é igual a 5 raiz de 3 sobre 2. Aí, você vai cortar aqui. Ou, R vai ser quanto? 5. Se eu tenho raio, eu tenho a área. Qual é a área do círculo? πr². Tudo lindo. Vai ser π vezes 5². E vai dar 25π cm². Olhando ali as opções, gabarito, letra C. Então, sabendo esse bizuzinho do 30 e 60, você mataria rapidamente essa questão. Legal? É uma questão fácil, na minha opinião. Mas, se o aluno não souber, vai chorar. Vambora. Próxima questão na tela. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Questãozinha legal essa daqui também. Sejam AN e BN, duas sequências. Cara, questãozinha se esgarria, né? Duas sequências de números reais, tal que... Aí, ele vai te dar uma lei de formação. BN é igual a 2 elevado a N, para todo N pertencente aos naturais. Sabe-se que BN é uma progressão geométrica, cujo primeiro termo é 16 e a razão é 8. Necessariamente, a sequência numérica a N é uma progressão. Então, vamos lá, família. É uma questão sobre PA e PG. Beleza? É uma questãozinha sobre PA e PG. Como resolver? Como resolver? Aí, você tem que prestar atenção na lei de formação que o probleminha forneceu. A lei de formação é essa daqui. BN é igual a 2 elevado a N. Então, o que ele está falando para você? Que, através da sequência B, eu consigo encontrar a sequência A, utilizando essa lei de formação aqui. Qual é a sequência de números reais do B? Vou colocar aqui. O B é uma PG. Então, eu já sei que o primeiro é 16. O segundo vai ser 16 vezes 8, que vai dar quanto? 128. E assim, sucessivamente. Então, a B eu tenho. Através da B, eu consigo encontrar A. Através dessa relação aqui, dessa lei de formação. Como é que a gente vai encontrar A? Vamos embora. Vou começar a montar aqui a sequência A a partir da B. N valendo 1. B1 vai ser igual. B1 vai ser igual a 2 elevado a 1. Agora, eu estou usando N valendo 1. Por quê? Eu quero encontrar o primeiro termo. Então, vai ficar B1 é igual a 2 elevado a 1. Só que o B1 vale quanto? 16. Aí, vai cair em uma equação exponencial basicona. 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Bases iguais, expoentes iguais. Então, A1 vale 4. Então, já encontrei o primeiro termo da minha PA. Vale quanto? 4. Agora, para encontrar o segundo, vou usar a lei de formação. Agora, vai ser B2. O N valendo 2. Eu quero encontrar o segundo. Vou usar o N valendo 2. Aí, vai ficar B2 é igual a 2 elevado a 2. Pô, questões entípicas de se gerar aí. Então, B2. Quanto vale o B2? 128. Vou jogar 128 é igual a 2 elevado a 2. 128 é 2 elevado a sétima potência. Tem que fatorar a matemática básica. Então, bases iguais e expoentes iguais. Então, A2 vale 7. Só que aí, eu já posso parar por aí. Por quê? Eu vou por eliminação. O certo seria encontrar o próximo termo. Só que eu vou parar. Por quê? Só com esses dois aqui, eu já consigo matar a questão. Vamos lá. Vamos analisar aqui. A letra E, por exemplo. É uma progressão geométrica, cujo primeiro termo é 8? Não. O primeiro termo é 4. Então, está fora. Letra D. É uma progressão geométrica, cujo primeiro termo é 4. Até aí, tranquilo. Cuja razão é 3? Não. Porque se a razão fosse 3, o segundo termo teria que ser o 12. Então, eu já sei que é uma PA. Aí, facilitou. Se é uma PA, a razão tem que ser constante. Então, a diferença de um para o outro é constante. Então, aqui é uma PA. Com certeza, é uma PA. De razão, quanto? 3. Por quê? De 4 para 7, variou 3. Acabou. Então, o nosso gabarito só pode ser a letra A. E também, por eliminação, o primeiro termo é 8? Não. O primeiro termo é 16? Também não. Então, por eliminação, você ficaria também com a letra A. Então, questãozinha interessante. Quem estudou, com certeza, se deparou, uma questão dessa, porque se esgranril, né? Sempre cai uma questãozinha dessa. Então, vambora. Vamos que vamos. Próxima questão na tela. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Essa daqui também é boa. Uma pesquisa foi feita com funcionários de uma empresa. Acerca da quantidade de eletrodomésticos que cada um possui na sua casa. Os dados obtidos estão no histograma. A diferença entre a média aritmética e mediana do número de eletrodomésticos presentes na casa dos funcionários dessa empresa é... Então, vamos lá. Questãozinha de estatística, né? Questãozinha de estatística que envolve dois assuntos, né? Média e mediana. Como resolver? Como resolver? Aí, de novo, tem que saber a fórmula. Nesse caso aqui, tem que saber a fórmula. Por quê? A média é a média ponderada, né? Por exemplo, ó, para você entender melhor esse lance de média ponderada, ó. Vou criar aqui uma lista, ó. Oito funcionários têm o quê? Três eletrodomésticos. Então, se eu fosse criar uma lista de dados, o três, ó, ele iria aparecer oito vezes. Aí, falamos que ele tem o quê? Peso oito, né? Nessa lista, ele teria peso oito, porque ele vai aparecer oito vezes. Então, o peso está associado à quantidade de vezes que o termo aparece. Na lista. Ó, aqui, ó. Está batendo aqui, mais ou menos, né? Então, é treze. Treze. Então, treze funcionários têm o quê? Quatro eletrodomésticos. Então, se eu fosse criar uma lista de dados, o quatro, o quatro, ele iria aparecer quantas vezes? Pode falar. Fala treze. Treze. Estou te dando poderes. Estou te dando uma mini aula de estatística. Não estou jogando a solução aqui, não. Tá? Ó, cinco. Ó, cinco eletrodomésticos. Quantas pessoas? Está batendo aqui, ó. Sete. Então, significa que o cinco, ele vai aparecer quantas vezes? Sete vezes. Sete vezes. E o seis? Quantas pessoas têm seis? Espera, duas. Então, o seis, ele iria aparecer apenas duas vezes. Então, para não ficar com uma lista de dados gigantesca, ele monta o gráfico. Essa é a ideia. Beleza? Mas eu montei a lista para você entender a questão da média ponderada. Por quê? O peso está associado à quantidade de vezes. Então, quando a gente for calcular a média, ó, média ponderada, você vai pegar cada elemento e vai multiplicar para o seu respectivo peso. Então, a primeira coisa, você vai pegar cada elemento e vai multiplicar pelo seu respectivo peso. Então, vai ficar ali. 3 vezes 8, aí vai fazer o somatório, ó. Mais, mais, 4 vezes 13, mais, 5 vezes 7, mais, 6 vezes 2. Só que média tem que dividir. Então, vai ser o somatório dividido pela soma dos pesos, que seria 8 vezes 3 vezes 8. mais, mais, 13, mais, 7, mais, 2, que vai dar o quê? 30. Então, a média seria igual. Aí, vamos lá. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 13, 52. 7 vezes 5, 35. 6 vezes 2, 12. Então, somando essa galerinha ali, 24 mais 52, mais 35, mais 12, isso aí vai dar 123, divididos por 30. Então, 123 divididos por 30, vai dar 4,1. Então, esse seria o valor da média. Só que, para matar o problema, precisamos da mediana, né? A gente precisa da mediana, preciso, né, da mediana. Calcular a mediana. E qual é o bisu para você calcular a mediana? É você saber se é par ou ímpar, se a quantidade de elementos é par ou ímpar. Nesse caso aí, é par, porque temos 30 elementos na minha lista de dados. Então, eu preciso saber disso. Então, 30 elementos. Então, é par. E quando é par, a mediana é dada pela média dos centrais. Porque quando é par, tem dois elementos no centro da lista. Aí, para você entender, eu uso a técnica da mão. Tá? Para você entender. Como eu falei para você. Estou te dando aí uma mini aula, né, cara? Ó, técnica da mão. Se eu tenho quatro elementos, ó, par, quatro elementos. Eu tenho dois elementos no centro da lista. Ó, estou te mostrando isso pela mãozinha. Ó, quem seriam os dois elementos centrais? O segundo e o terceiro. Ó, tenho quatro. Quem são os dois centrais? O segundo e o terceiro. Né? Então, quatro dividido por dois dá dois. Então, o segundo e o terceiro. Se eu tenho dez, ó, para a gente matar a charata. Dez. Eu tenho dois centrais. Quem seria? Quais seriam as posições, as posições desses caras? Seria o quinto e o sexto. Por que o quinto e o sexto? Dez dividido por dois vai dar cinco. Né? Então, é o quinto e o sequente. Né? E o próximo. E o sexto. Então, com essa ideia, eu acho que a gente matou, né? A charada, né? Então, quando, né, é par, são os dois centrais. Então, como aqui eu tenho trinta elementos, vai ser a média entre o décimo quinto e o décimo sexto. O décimo quinto vai estar aqui, ó. O décimo quinto e o décimo sexto vai estar aqui, ó. Vai estar aqui nesse bolo aqui, porque oito mais três dá vinte e um. Então, o décimo quinto e o décimo sexto é o quatro. O décimo quinto é o quatro e o décimo sexto é o quatro. Então, fazendo aqui a mediana, né, é o quê? A média dos centrais vai ser quatro mais quatro, oito. Oito divididos por dois vai dar quatro. Como ele quer a diferença, quatro vírgula um menos quatro vai dar zero vírgula um. Olhando aqui as opções, gabarito, letra D. Legal? Então, pela listagem, pela lista, você já sabe que o décimo quinto e o décimo sexto é o quatro. Vai estar ali, porque oito mais três é vinte e um. Então, vai estar ali naquele bololô ali. Então, gabarito, letra D. Vamos lá. Próxima questãozinha na tela, hein. Cuxilô, cachimbo caem, para cima do inimigo. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método, dois cinquenta neles. Em uma fábrica, há dois tanques. Um, no formato cilindro circular reto, com raio da base medindo R e altura 2Y. O outro, cone circular reto, com raio 2R e altura Y. Considere que esses dois tanques estejam inicialmente vazios. Sabe-se que uma torneira de vazão constante levou duas horas e vinte e quatro minutos para encher completamente o tanque cilíndrico. O tempo necessário e suficiente para que essa mesma torneira, com a mesma vazão, enche o tanque cônico. Então, aqui, estamos diante de uma questãozinha de geometria espacial, que envolve o assunto volumes. O assunto aqui é volume. Como resolver? Você não vai acreditar. Técnica R, como resolver? Regra de três. Vamos aplicar aqui uma regra de três. Claro que você tem que saber aqui as fórmulas, né? Mas como ferramenta matemática, né? Mesmo? Regra de três. Mas vou colocar aqui. Tem que saber a fórmula. Tem que lembrar da fórmula. Então, vamos lá. Já vou te dar aqui poderes. Sempre que a questão não fala nada, você joga um valor. E quando for cilíndrico e cone juntos, você vai usar o R valendo três e a altura valendo um. No caso, a altura é Y, né? Vou colocar aqui. A altura valendo um. O raio, três e a altura valendo um. Vou colocar aqui Y, tá? Para você já se ligar. O R vale três e o Y vale um. Então, aqui, ó. O cilindro. O raio é R. Então, o raio seria três. Só que a altura é dois Y. Então, seria dois. Cuidado. Substitui pelo valor para você não errar. Aqui, no cone, já seria dois R. Então, aqui o raio seria seis. E a altura seria um. Olha como a questão vai ficar mais fácil. Vamos lá. Calculando aqui o volume do cilindro. Qual é a fórmula para encontrar o volume do cilindro? É πr, πr² vezes h. Então, a fórmula seria essa daqui, ó. Então, o volume do cilindro seria 3², 9. 9 vezes 2, 18. Seria 18π. Esse seria o volume do cilindro. Agora, vamos lá. Vamos encontrar o volume do cone. O volume do cone é 1 terço do volume do cilindro. É πr²h divididos por 3. Então, seria πr², ou seja, 6², vezes h, que é 1, divididos por 3. Então, o volume do cone vai ser 36π divididos por 3. Essa questãozinha aqui valeu o ingresso, hein? Bizu. Vou te deixar forte de novo. Tem aqui o volume do cilindro e tem aqui o volume do cone. Agora, vamos lá. Sistema legal de medidas, ó. Enem dos concursos, né? Porque Enem vira e mexe, você usa isso, né? Converter. 2 horas, 120 mais 44, 144 minutos. Acabou. Agora, eu vou usar a regra de 3. Isso aqui, lembrando, é para encher o cilindro. Então, através da regra de 3, eu consigo encontrar o do cone. Aí, vamos lá. 18π, ele levou 144 minutos. E 12π, ele vai levar a x. Aí, eu vou cruzar, ó. Vai ficar 18π vezes x é igual a 12π vezes 144. Facão no π, ó. Vral, Vral, vai ficar 18x é igual a 12 vezes 144. X vai ser igual a 12 vezes 144 dividido por 18. Vou simplificar, né? 144 divididos por 18 vai dar 8. Por, 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 8 vezes 12 vai dar 96. 96 o quê? Minutos. Né? Aí, você vai na resposta, ó. Não sabe converter? Está assustado? Vai na resposta, ó. 1 hora e 24? Pô, 1 hora tem 60. Mais 24 vai dar 84. Está fora. Letra B. 1 hora tem 60. Mais 36, 96. Opa. Gabarito. Letra. Bravo! É isso aí. E encerra aqui a minha participação. Renatão está chegando, metadinha, né? Fiquei com 7, né? Não é exato, né? Mais 7 questões comigo. E 8 com o Renato. Ele está chegando para arrebentar e detonar várias questões com vocês. E lembrando, quer estudar para o CNU, já quer se preparar para o próximo concurso, para o Enem dos concursos, deixamos tudo aqui na descrição do vídeo, nosso curso e também nossas redes sociais, contato, caso você não conheça, né? Siga-nos nas nossas redes sociais para você conhecer o nosso trabalho, porque somos especialistas na área de exatas. E você viu, né? Você já olhou outras correções e viu que a nossa correção é diferente, né? Eu não falo que somos os melhores, porque é muita prepotência, mas uma coisa é certa. Aqui é diferente. E esse método é o método que vem aprovando milhares e milhares de alunos e você, com certeza, pode ser o próximo. Legal? Um forte abraço. E Renatão está chegando aí para quebrar o restante das... Opa! O Marcão quebrou tudo nas outras questões e agora eu vim para finalizar aí com vocês. Ó, foi um prazer estar com vocês... É um prazer estar com vocês aqui, eu sou o Renato e vamos continuar a nossa correção dessa prova do CNU. Olha aí, ó. Método dos 50, sublinhar para interpretar. Vem comigo detonar. Vamos lá? Sublinhar para interpretar. Simbora, ó. Em um domingo decisivo de um campeonato de futebol, um canal de TV destinará um período da sua grade de programação à cobertura de três partidas, que ocorrerão em horários diferentes. As três coberturas terão a mesma duração. Ó, as três coberturas terão a mesma duração. Então, elas vão ter a mesma duração. Ocorrerão uma após a outra e totalizarão sete horas e cinco minutos. Então, elas vão ter sete horas e cinco minutos. Dessa forma, cada uma das três coberturas deverá durar p horas, q minutos e r segundos, em que p, q e r são números naturais, com q menor que 60 e r menor que 60. Sendo assim, o valor de p mais q mais r é a... Ai, meu Deus, o problema é o quê? Cara, operações básicas, né? Vou botar de sistema de medidas, porque tem que dividir ali e falar de hora. Sistema de medidas, beleza? Sistema de medidas. Técnica r, como é que a gente vai? Transforma, literalmente. A gente vai dividir e transformar. Simbora? Transforma. Deixa eu mais... Porque está dentro dos probleminhas que a gente brinca. Brinca que é probleminha de vida, né? Transforma. Vamos lá. Qual é a ideia? Você vai ter três coberturas, que vão ter a mesma duração. E elas vão totalizar sete horas e cinco minutos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, galera, é passar sete horas e cinco minutos para minuto. Uma hora tem quantos minutos? 60. Então, isso daqui vai ser sete vezes 60. 420 mais cinco, 425. Vou passar isso para minuto. 425 minutos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 425 minutos. Eu vou dividir por três, porque as três vão ter a mesma duração. E aí, eu vou fazer essa conta. Vamos lá? Opa, perdão. Aqui vai dar um. Um vezes três. Aí, vai sobrar um. Doze, isso vai dar quatro. Quatro vezes três, doze, dá zero. Cinco. Aqui vai dar um. Um vezes três é três. Para cinco, resta dois. Então, aqui eu tenho 141 minutos. E restam dois minutos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar minuto para segundo para dividir de novo. Vamos lá? Duas vezes 60 dá 120. E aí, eu pego 120 e divido por três de novo. Isso daí vai dar quatro e zero, 40 segundos. Então, galera, nessa divisão, o tempo total, o tempo de cada um, né? O tempo total, não. O tempo de cada um é 141 minutos e 40 segundos. Mas 141 minutos são quantas horas? Tem que passar para a hora. Cara, uma hora tem 60. Duas horas tem 120. Então, aqui eu vou ter duas horas, 21 minutos e 40 segundos. Como é que eu sei disso? Só uma hora, 60. Duas horas, 120. Para 141, restam 21 minutos. Só diminuir. 141 menos 120, tá? Você faz 141 menos 120. Dá 21. Então, eu tenho duas horas, 21 minutos e 40 segundos. Então, eu vou ter que somar 2 com 21 com 40. 61 mais 2, 63. Então, essa soma dá 63. Marca o V da vitória na letra A. Zero trauma. Tudo lindo? Vamos lá? Para a questão 24. Simbora. Método dos 50. Sublinhar. Para interpretar. Show do milhão. Vem comigo detonar. Em cada partida de futebol profissional, atuam exatamente dois árbitros assistentes, mais conhecidos como bandeirinhas. E o torneio ficou estabelecido que cada bandeirinha pode atuar em mais de uma partida. Porém, a mesma dupla de bandeirinhas não pode ser repetida. Ou seja, a mesma dupla não pode atuar em mais de uma partida. Nessas condições, dispõe-se de apenas oito bandeirinhas, o número máximo de partidas. Todo probleminha que pede, as possibilidades pede o número máximo, é um problema de combinatória. E aí, galera? Análise combinatória. Nós temos três situações que nós ensinamos no método MPP. Quais são as três situações para resolver? Ou vai ser um probleminha de contagem, que é arranjo, né? Mesma coisa. Ou vai ser permutação, ou vai ser combinação, tá? Cara, sempre que quer formar dupla, é combinação. Então, esse problema é de combinação. Até porque o bandeirinha A e o bandeirinha B, tanto faz a ordem, tá bom? A mesma dupla, é uma dupla, né? O A e o B, B e A é a mesma coisa. Então, ó, eu vou fazer uma combinação de oito para dois. Aí existe a fórmula e existe o método MPP. Como é que a gente faz isso? Oito abre dois, ó, vou até aparecer aqui. Como é que a gente faz? Tem vídeos aqui no canal onde a gente explica, se você é aluno da gente, já conhece. Oito abre dois. Você vai pegar no seu dedo, vai pegar os números que estão antes dele. Oito e sete. Então, em cima fica oito vezes sete, beleza? Oito abre dois, oito vezes sete. E embaixo fica dois fatorial, que é dois, beleza? Então, ó, oito abre dois, oito vezes sete, embaixo dois. Oito dividido por dois dá quatro. Quatro vezes sete é vinte e oito. Qual é o meu gabarito aí? É a letra B, marco V da vitória. Show do milhão? Matei aí a questão, sem quiri-quiri, coro-cocó, matei a questão. Bora ver a próxima? Bora lá, vê a próxima pra gente detonar. Bora? Método 2,50 sublinhar para interpretar. Vem comigo detonar. Bora lá? Em dezembro de 2023, dois irmãos P e R decidem investir em dólares, guardando-os, cada um em suas respectivas casas. Na ocasião, P possui três mil dólares. Então, P possui três mil dólares. E R possui quatro mil dólares, beleza? A cada mês, e começando em janeiro de 2024, P acrescenta 100 dólares. Então, ele vai botando 100 dólares a sua quantia. E R acrescenta 60 dólares a sua. Certo dia, P diz a R. Mesmo tendo sido a minha quantia inicial menor do que a sua, em breve, terei um investimento maior do que o seu, pois meu aporte mensal de 100 dólares é maior que o seu de 60. Então, a R completou fazendo a seguinte previsão. Um dia, o seu investimento será o dobro do meu. Supondo-se que os aportes mensais se mantenham e nenhuma retirada ocorra, a previsão de R, previsão de R. Ai, meu Deus! Isso é um problema, porque eu não sei quantos meses tem. Isso é um problema, Renato. Se é um problema, estamos diante de um problema. E para resolver problema, como é que nós fazemos para resolver problema? Técnica R, aqui nós usamos o método TTE. O que é o método TTE? Transformando textos em equações. Vamos lá? O P, como é que funciona o P, galera? O P, ele investiu 3 mil dólares. O P investiu 3 mil dólares, correto? Só que a cada mês ele acrescenta 100. Então, ele vai ter 3 mil mais 100. 3 mil mais 100 a cada mês. Em X meses, ele vai ter 3 mil mais 100X. Por quê? Ele fala que um dia o seu investimento será o dobro do mil. Então, eu já vou botar X ali, a quantidade de meses. O R. Investiu o quê o R? O R foi 4 mil dólares. 4 mil mais 60 em X meses vai ter X. Por que eu estou botando X? Eu já vou explicar detalhadamente. Só estou antecipando. Tá bom? Mais X meses. Aí, ele diz que um dia, o R diz, um dia o seu investimento será o dobro do meu. Ou seja, em algum dia, o P vai ser o dobro do R. E aí, eu quero saber se isso vai acontecer. Em qual ano. Mas aqui, ele faz o aporte de 100 reais a cada mês. Então, em X meses vai ser, quanto o P vai ter em X meses? 3 mil mais 100X. E quanto o R vai ter em X meses? 4 mil mais 60X. Correto? 4 mil mais 60X. E agora, é só eu substituir aqui. O P é 3 mil mais 100X igual a 4 mil mais 60X. Beleza? Deixa eu fazer aqui minha divisória. Minha divisória de malandra. Que tem X de um lado, que não tem do outro. E aí, como é que vai ficar essa... Opa, perdão. Aqui, ó. Olha o inimigo querendo agir. Olha aí, ó. O P é 3 mil mais 100X. E ali é duas vezes o R, que é 4 mil mais 60X. É duas vezes, tá? E aí, eu vou distribuir aqui. Pluft. Pluft. Vai ficar 3 mil mais 100X igual a 8 mil mais 120X. Aí, o que tem X de um lado e o que não tem do outro. 100X menos 120X igual a 8 mil menos 3 mil. Ok? Menos 20X é igual a 5 mil. E aí, X vai ser 5 mil menos 5 mil dividido por 20, né? Que vai ficar menos. Isso daqui vai dar menos 250. Olha só. No caso, vão ser menos de 250 meses. Gente, existe menos 250 meses? Não, não existe. Então, isso nunca será realizado. A previsão de R nunca será realizada. Letra A. Por quê? Não tem tempo negativo. Então, a previsão de R nunca será realizada. Show de bola? Nunca será realizada. Zero trauma? Bora, Aquilete? Lete? Bora lá. Vamos para a próxima. 26. Ai, meu Deus. Método dos 50. Questão do pai, né? Tem uma solução bem legal aqui. Olha para cá. Um pai envia no grupo da família, em certa rede social, a seguinte mensagem para suas quatro filhas. P, Q, R, S. Queridas, sei que vocês já estão grandinhos, mas deixei dinheiro em cima da geladeira pelo dia das crianças. Divido igualmente entre vocês. Beijos. Sabe-se que toda a quantia deixada pelo pai estava em reais. Nesse dia, a filha P chega da escola, pega um quarto da quantia deixada pelo pai e sai de casa. Em seguida, a filha Q chega e, acreditando ser a primeira, vai chegar e pega um quarto da quantia. Também sai de casa. Depois disso, o mesmo acontece com a filha R. Ou seja, ela também pega um quarto que encontra e sai. Mais tarde, quando a filha S chega, se a gente quer a última apanhar, pega os 270 reais que encontra. Não restando com isso, mais dinheiro. Dessa forma, quantos reais a filha Q pegou a mais que a filha R? Meu Deus, isso é fração. Probleminha de fração. Show? Técnica R diz o que para a gente? Probleminha de fração. A gente segue um dos quatro passos que nós ensinamos dentro do nosso curso. Mas esse tipo de questão, em especial, a gente ensinou um macete bem legal para esse tipo de questão. Vamos para cá. Questão que tem o resto ali. Vem para cá. Questão que fala do resto. Vamos separar quem é que é. A filha P, ela vem e pega um quarto. A filha Q, pega um quarto. A R, um quarto. E a S, pega 270 reais. Olha só, família. Repara uma coisa. A P, ela pega um quarto. A Q, ela já pega um quarto do que restou. A R, já pega um quarto do que restou. E a S, 270. Galera, todo probleminha de fração que faz isso. Ah, do que restou o tempo todo? Que fala sobre o que restou e no final te dá um valor. Cara, é muito simples. Para você chegar no resultado final, você vai pegar esse valor 270 sempre. Para você chegar no total. Beleza? Você não sabe o total. Vou botar aqui. Você não sabe o total. Deixa eu apagar aqui. Chegar isso para baixo. Deixa eu ver isso para baixo. Você não sabe o total. Por quê? Você precisa achar o total para chegar nas outras respostas. Ok? Então, todo probleminha que foi em cima do que restou, sempre do que restou, para chegar no total, é só você fazer essa conta aqui que eu vou te ensinar. Você vai pegar o valor que sobrou, 270. 270 vezes, cara, pensa só nessa fração. Um quarto resta 3 quartos. Um quarto resta 3 quartos. Um quarto resta 3 quartos. Ou seja, sempre está restando 3 quartos, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 270 e vai multiplicar pelo inverso de todas essas frações. Vai multiplicar pelo inverso de todas essas frações. Qual é o inverso de 3 quartos? 4 terços. E aí, já dá o total. Esse é o macete. Então, vai ser 270 vezes 4 terços, vezes 4 terços, vezes 4 terços. Que é fazer pela regressão que a gente chama. Mas aí, tu já vai tirado. Já estou te dando bisu. Mas você só pode aplicar isso nas questões que falam o tempo todo que é do restante. Então, falou que é do restante, um quarto resta 3 quartos, resta 3 quartos, resta 3 quartos. Então, como é um quarto, um quarto, um quarto, sempre vai restar 3 quartos em cada etapa. Então, para eu achar o total, é só eu pegar 270 e multiplicar pelo inverso dessas frações. Se aqui tivesse um 2 quintos, eu ia multiplicar pelo inverso de 2 quintos, tá bom? Só inverter. E aí, já dá o total geral, beleza? A gente acha o total. Olha que legal. Cara, 3 vezes 3 vezes 3 dá 9, 27. Então, aqui dá 270 dividido por 27, sobra 10, tá? Simplifiquei, senão tu faz a conta. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, isso dá 640. Então, qual é o total, galera? Total é 640. Show? Agora que eu tenho o total, gente, esse já é o total. Não é a minha resposta, mas já é o total. Agora que eu tenho o total, eu vou achando o que eu quero. O P, o Q e o R, beleza? Show do milhão? Vou deixar aqui de azul, só para você ter, e vou achar cada um. Ele quer o quanto o Q recebeu a mais que o R. Então, a P, galera, ela recebeu 1 quarto, 640, recebeu, né? Vamos fazer a conta aqui. Recebeu, vou deixar ali para tudo, lembrar de onde veio. Tá? 4 terços, 4 terços, 4 terços é o inverso. 640 dividido por 4. 640, pessoal, dividido por 4, isso daí dá 160. Logo, resta 640 menos 160, resta 480. Já acha, porque aqui vai ser o restante. A Q recebeu 1 quarto, mas é de 480. 480 dividido por 4, isso dá 120. Logo, resta 480 menos 120, 360. A R, ela recebe 360 dividido por 4, que dá quanto? 90. Aí, tu não precisa achar quanto resta. Por quê? Ele quer quanto o Q recebeu a mais que a R, correto? E quanto o Q recebeu a mais que a R, família? É só eu subtrair. Beleza? Q recebeu a mais que R, 120 menos 90, que dá 30. Matei. Show? Lembra disso, organização gera aprovação. Qual é o meu gabarito? Letra D, marco o V da vitória. Para achar o total, pensa na fração aqui, depois vai achando o resto. Show? Letra D, zero trauma, sem quiri, quiri, coro, coro, coro. Beleza? Vamos ver essa daqui. Vamos lá, ó. Método dos 50. Sublinhar para interpretar. Vem comigo, detonar. Então, vamos lá. Na figura, representa-se a planificação de um dado cúbico que será usado em um sorteio, que consiste em lançá-lo apenas três vezes. A pessoa que fará esses lançamentos ganhará um prêmio somente se, nesses três lançamentos, as faces sorte e lance tiverem saído uma única vez, em qualquer ordem. Considerando as seis faces do referido cúbico e prováveis, a probabilidade dessa pessoa ganhar. Ai, meu Deus, o problema é de quê? Probabilidade. O problema é de probabilidade, tá bom? Técnica R, estudar, revisar e exercitar. É óbvio, você está vendo a correção aqui com a gente, de repente, como é que eu vou saber o que eu tenho que fazer? Como é que eu vou saber que a probabilidade está escrito? Isso tudo a gente ensina passo a passo dentro do nosso curso. Probabilidade são três casos que a gente ensina. Ou a gente usa o caso geral, ou a regra do I, vou até abreviar, ou a regra do I, ou a regra do O. Nesse caso, vamos lá, são três lançamentos. Você vai ter o primeiro, e o segundo, e o terceiro. Então, aqui eu estou usando a regra do I, e ela a gente multiplica. Então, o que tem que acontecer? Sorte e lance tem que sair uma única vez. Então, aqui ó, sorte no primeiro, pode sair no segundo lance, e aqui qualquer outro, né? Qualquer. Qualquer, beleza? Qual é a probabilidade de sair sorte? Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Quantas eu tenho de sorte? Dois, no total de seis, vezes... Agora, lance. Lance, eu tenho uma. Então, vai ser uma no total de seis, vezes qualquer, galera. Qualquer jogador. Três no total de seis. Mas, repara uma coisa. Repara uma coisa. A primeira, a segunda e a terceira. Galera, pensa comigo. A primeira, a segunda e a terceira. Ele definiu essa ordem? Não. Ele falou que tem que sair qualquer ordem. Como ele não definiu a ordem, eu devo multiplicar isso aqui por três fatorial. Toda vez que não definir a ordem, todos forem iguais, eu devo multiplicar por três fatorial, porque elas vão ficar permutando. Então, tem que multiplicar esse cara por três fatorial. E aí, a nossa conta fica dois sextos, vezes um sexto, vezes três sextos. E quem é três fatorial? Três vezes dois, que é seis, né? Aí, eu vou cortar esse seis com esse seis. Eu vou cortar esse três com esse seis. Aqui vai ficar um. Aqui vai ficar dois. E aí, eu fico com dois sextos, vezes meio. Cancelando dois com dois, isso daí vai dar um sexto, né? Então, qual é essa probabilidade? Um sexto, qual é o meu gabarito? Letra D. Marco o V da vitória na letra D. Show de bola? Por que multiplicou por três fatorial? Porque não definiu a ordem. Não definiu a ordem. Se não definiu a ordem, eu multiplico por três fatorial. Beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá. Método 250, sublinhar para interpretar. Vem comigo detonar. Show? Simbora. A figura a seguir representa um tabuleiro com 25 casos. Cada uma das casas deverá conter um único número, de modo que em cada linha, em cada coluna, em cada uma das duas diagonais do tabuleiro. Então, a cada linha, cada coluna e cada uma das duas diagonais sejam formadas progressões aritméticas. Ou seja, os números que vão estar em linha, coluna e diagonal estão em PA. Perdão. Três dessas casas já possuem seus números. Está ali. Nessas condições, o valor de N. Ai, meu Deus, o problema é de quê? PA. Técnica R. Nesse caso, você precisa, como é pequeno, você precisa achar a razão. A razão e usa a ideia. Usa a ideia de PA. Vai somando. Beleza? E para achar a razão, o que a gente ensina? A gente fala que é razão. A gente pega os termos, né? Diferença dos termos. Diferença dos valores. Sobre termos. Beleza? Diferença de valores e diferença dos termos. Beleza? Como assim? Vamos lá. Repara uma coisa. Aqui na diagonal, olha onde eu tenho dois números. 9,85 está na diagonal. Dá para achar a razão da diagonal. A razão da diagonal, vou botar a razão dessa diagonal, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser a diferença dos valores, 85 menos 9, sobre a diferença dos termos. Aqui é o quinto termo e aqui é o primeiro termo. 5 menos 1. Beleza? E aí, tu já acha. 85 menos 9, galera. Essa continha vai dar 85 menos 9. Vai dar 76, dividido por 4, que dá 19. Ou seja, essa razão é 19. Então, já dá para encontrar os números aqui, sem me estressar. Ó, 9 mais 19. Quanto é 9 mais 19? 28. Estou somando, está vendo? Estou usando só a razão. Vou somando 19. 28 mais 19, dá quanto? 47. Show? E aí, eu já mato a questão. Por quê? Eu quero esse N aqui. Repara, o N está nessa diagonal. Cara, o que é APA? Eu estou sempre aumentando ou diminuindo? É a mesma coisa. Se do 47 para o 50 eu aumentei 3, do 47 para o N eu diminuo 3. Então, N é 47 menos 3, que dá quanto? 44. Resolvi a questão sem me estressar. Show? Qual o gabarito? Letra A. Só com a ideia da APA e achando a razão. Por quê? Aqui, vamos lá. Achei a razão da diagonal. 19. Então, aqui é 9 mais 19, 28. 28 mais 19, 47. Pô, aqui é 50 e aqui é 47. Eles estão em PA. Do 47 para o 50 eu somei 3. Pô, se eu quero voltar, se eu estou indo, eu somo. Para voltar, eu te subtraio. 47 menos 3, 44. Letra A. Sem quiri, quiri. Coro, coro, coro. Beleza? Bora lá fazer essa daqui. Ó, método 250. Sublinhar para interpretar. Show do milhão? Bora lá. Ó, pelo censo demográfico 2022 do IBGE, a população residente no Brasil se distribui por cor ou raça de acordo com a tabela. Tá ali. Tá? Se a população de pessoas que se declararam pretas, para esse censo é x% do total de residentes, então o valor de x é, ai meu Deus, o problema é de quê? Porcentagem, técnica R, diz o quê? Galera, porcentagem, a gente pensa o quê? Regra de 3 e tal, mas nesse tipo de questão que é muito grande, vamos pensar no achar 10%. Eu vou te falar o porquê. Vamos lá. Ele quer saber quanto a preta representa. A preta são 20.656.458. Quem calcula, você sabe resolver essa questão, só te assusta. E o total é o quê? 203.069.637. Cara, quando você vai no seu dia, olha só, no seu dia a dia, você acha porcentagem rápido. Quanto é 10% de 100? 10. Por quê? Tu volta uma casa. Cara, olha as respostas. 10,17, 1,0,10. Cara, mas eu estou falando de milhão em milhão. Pensa comigo. 203.069, eu quero saber qual é o percentual que 20 milhões representa de 203. Cara, vamos achar 10% do total? Porque a gente acha 10, acha 1 e vai ver se vai dar. 10%, é só voltar uma casa. Então fica, deixa eu tirar aqui, então vai ficar 10% desse valor. Para achar 10% é só dividir por 10 ou voltar uma casa. Então vai ser 20,30,69,63,7. Ou seja, 10% são 20.306.963. Preta são 20.656. Então isso daqui está aproximadamente 10%. Qual é a única opção que tem 10% galera? Ah, então o gabarito é A. Não precisa fazer conta. Só usando essa ideia de achar 10%, depois achar 1%. Beleza? Você poderia fazer a conta? Sim, mas teria uma regra de 3. Eu arredondaria isso aqui para 204. Isso aqui para 21 milhões. E aí faria a regra de 3 e vai dar próximo. Mas assim, eu acho que essa é a maneira mais simples para você nem sujar a prova. Pensar em 10%. Show? Porque achar 10% é só voltar uma casa. Se fosse 1%, voltaria 2%. Tá bom? Matei a questão. Show? Vamos para a próxima. Última questão aí. Vem comigo. Método 250 sublinhar para interpretar. Vem comigo detonar. Show? Um certo tipo de arroz integral orgânico contém 54 miligramas de magnésio em cada porção de 50 gramas. Quantos miligramas de magnésio estão contidos em 75 gramas desse arroz? Opa! Regra de 3. Você já faz intuitivamente. Regra de 3 simples. Técnica R. O que você faz? Sinais, né? Método dos sinais. Sinais. Show? Então, vamos lá. Você tem 54 miligramas a cada 50 gramas. Aí, você quer saber quantos x miligramas em 75 gramas. Beleza? O que você vai fazer aqui? Você vai multiplicar cruzado. Pode analisar. Quanto mais gramas, mais miligramas de magnésio. Vai fazer a conta. 50 vezes x é 50x. 54 vezes 75 dá 4.050. 50 está multiplicando. Vai para lá. Dividindo. Corta o zero. 405 por 5 dá 81. Qual o gabarito? Letra D. Marco V da vitória. Letra D. Questão bem tranquila. Uma das mais tranquilas aí da prova. Beleza? Então, essa foi a nossa correção. E se você está vendo esse vídeo aqui, porque está estudando para o próximo concurso do CNU, fica aqui que eu tenho um convite para você. É vir estudar com a gente no nosso curso dobradinha, que tem 30 questões da sua prova. É o dobradinha matemática português. O que você vai ter? Você vai ter um curso de matemática para o CNU. A matemática básica. A gente vai ensinar a fazer todas essas contas. Um curso de matemática para o CNU. Além de um curso de português para o CNU. Ah, se eu tiver dúvida, tenho suporte ao aluno para tirar dúvida de aulas e questões. Tenho um cronograma para você ir do zero ao avançado para o CNU. Curso de exercícios de matemática da Seja Rio de Janeiro. Curso de exercícios de português da Seja Rio de Janeiro. Ah, quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento. Você somar, daria R$1.519. Mas não, não vai pagar isso. Se é de R$1.519, vai pagar R$12,40,98. Beleza? Muito menos que aquele McDonald's que você gosta de comer no final de semana. Isso, ou se você preferir à vista, R$397,00 à vista. E aí, à vista, você paga no Pix ou no boleto. Beleza? Pix ou no boleto. Churibola? R$12,40,98. Então, não perde tempo. O link está aqui na descrição. Na real, o link está aqui nos comentários. fixados na descrição e no comentário. Aqui no comentário, se você for no comentário, o primeiro link é do nosso curso. Churibola? Então, é isso. Espero ter te ajudado. Vai ser um prazer ter você dentro do nosso curso. Até a próxima. Seja no curso do CNU. Forte abraço. Tchau. 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 Obrigado.